Música Neste momento passaremos a apresentar o programa Noite da Benção Com destaques de pregações e louvores o qual elevam a nossa alma e nos traz fé para vencer Música O cajeiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Música E agora há tantas doutrinas diferentes e coisas mais hoje serpentes persuasivas De tal modo que podem invalidar todas as coisas da Bíblia com explicações Aplicando-as a algum outro dia Serpentes, eu não me desculpo por isso nem um pouco É exatamente o que era Escorregadios andam lustrosos por aí Polidos, com cabelo ondulado e de terra a rigor Essa é a aparência do diabo Ele não é um velho John Barley Corn, whisky escorrendo de sua boca Ele é um demônio polido nestes dias Eu estou lhe dizendo A Bíblia disse que ele era tão ardiloso que enganaria o próprio escolhido se fosse possível Isso mesmo Ele é um estudante da Bíblia, um erudito Quando se encontrou com Jesus, ele citou a escritura para ele Simplesmente uma após a outra Jesus disse Mas também está escrito Amém? Ele era um sujeito notável Quanto mais me aproximo do meu Deus Mais vontade eu sinto em me consagrar Quanto mais eu vivo em consagração Mais prazer eu sinto em servir a Deus Vou sentindo o seu Espírito Que completa o que me solta Se estou completo tenho forças pra vencer Preparado para a guerra Derrotando os inimigos Minha força é o sangue de Jesus Eles caem na minha frente Não resistem o poder da luz Quanto mais me aproximo de Jesus Quanto mais eu me entrego Ao meu Deus Mais vontade eu sinto em me consagrar Quanto mais por Deus eu deixo me levar Diminui o meu desejo de pecar Vou sentindo o seu Espírito Que completa o que me falta Se estou completo tenho forças pra vencer Preparado para a guerra Preparado para a guerra Derrotando os inimigos Minha força é o sangue de Jesus Ele sai na minha frente Não resistem o poder da luz Quanto mais eu me aproximo de Jesus Quanto mais eu me aproximo de Jesus Quanto mais eu me aproximo de Jesus Momentos de reflexão Com o pastor Mauro Luiz Ardoso Como preservar o meu casamento Meu lar A minha família Como vencer Os ditames da carne Como vencer isso Esse grande inimigo Como vencer o meu maior inimigo São os nossos sentidos Como vencer a cobiça Como vencer o temperamento O meu temperamento O meu mau temperamento Como manter o inimigo Como manter o inimigo longe Das nossas portas Como manter as doenças Fora das nossas portas Tudo isso significa Como me aprofundar No amor de Deus Como ser cheio do Espírito Santo Como ir no arrebatamento A resposta é Leia a Bíblia e ore Leia as mensagens Ore Faça o culto doméstico Ore Tenha hábito de ler a Bíblia em casa Tenha hábito de orar em casa Agora Como me afastar do amor de Deus Encoste a Bíblia Encoste a Bíblia Encoste as mensagens Deixe a sua Bíblia Suas mensagens empoeiradas Lá numa estante Talvez numa caixa Papelão Um cristão deve ser como Cristo E um cristão não pode ser cristão Até que Cristo entre no homem A vida de Cristo nele Então isso produz a vida Que Cristo viveu E você faz as coisas Que Cristo pede O que estou falando? A relação pessoal Com Cristo O que é? É sua vida Certo do Espírito? Do que estou falando? Relacionamento pessoal Com Cristo E é isso? A sua vida É digna do Evangelho? Diante Essa tremenda Reflexão Nós não podemos deixar De citar nesta noite Um tremendo destaque Com o pastor Creve Caetano Cujo tema é A identificação do eleito É a vida vivida É madurecimento É colheita Nós estamos indo embora Amém Aleluia Nós precisamos saltar mais alto Entendendo? É o tempo mais difícil É o tempo da colheita É onde você tem que manifestar os grãos Está em você o grão De trigo Está em você realmente O grão da palavra de Deus Está em você Eu estou até a manifestar Quem é É Quem não é Não é Entendendo? Pode pregar de amor Pode cantar de amor Pode falar de Jesus Se não é Vai ficar só tagarelando Mas o frio Não vai aparecer Se não é Semente Não vai aparecer Não vai aparecer E na colheita Um vai aparecer E o outro vai Se juntar Para ser queimado Então Nós não estamos pregando aqui Irmãos Falando assim Ah O povo denominacional Gente Bom A gente é capaz De falar o povo denominacional Nós estamos falando Do povo denominacional Aquele povo que diz Crer na palavra Crer na mensagem É o povo que foi chamado É a essa chamada A uma seleção E você tem que saber Se você É triste realmente O povo que a mensagem do Brasil São bom arrebatamento Não vai irmão É excepção Eu quero deixar todo mundo ir Os amados pastores Os baixos arrebatamentos Não Carimbou É pastor Eleito Trezentos ministros Num plenário Quatrocentos Não dá a impressão assim? Todos são Não dá a impressão? Todos que cantam Nossa Se eu pudesse É porque ela é irmã Irmã espiritual demais Canta demais É o louvor que identifica Que ela vai levar Não é É a pregação Que identifica Que ele vai levar Não é É o diálogo Nossa Ele é tão sério Ele nem fala Nem bom dia Para nós É tão sério Porque ele é tão santo Se eu não tivesse a impressão Eu sempre achei Que todo que tinha A carne na igreja Era lindo Ou mal que seja Mas eu não penso Mais assim hoje Você sabe É onde é Que mostra Que é lindo É quando Te bate em uma face E você vira outra E você não Tá Envolve com o ódio É quando Te despreza E você continua Amando Aí são Marcas De uma impressão O eleito Não é Aquilo que tá Pregando lá Que é o eleito Que tá cantando O eleito O eleito É aquele Que a honra Tá andando E tá falando De ir com Jesus Ele tá amando Jesus Não é aquele Que é o que tem Saquilo Mas ele tá lutando Pra vencer Cada um É só saquilo Amém Eu não posso Tá enroscado Não é o que tem A honra A honra Batalhar Não posso Não dou conta E carregar o falho Não É uma guerra É uma luta É uma labuta Porque você Quer vencer Você quer Errancar Aquilo que tiver Escasmo Você quer É uma lapidação Nós somos Lá Que é a palavra E todo dia Nós revelamos Amém Glórias a Deus Aleluias O tremendo Destaque Desse Nos faz Lembrar Do louvor Vida Vida Canta Evangelista Gabriel Alves Em momentos No tabernáculo Da fé Não importa o caminho É longo Que difícil Demais Pois a dor Que quer ser Minha amiga Desafia Minha paz Já não posso Andar Minhas mãos Tão pesadas Demais Só me resta A voz E com ela Posso cantar Só me resta Vida Eu tenho vida Não importa o momento Não importa o momento É difícil Mas eu tenho vida 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 Eu tenho vida Vida Eu tenho vida Vida Não importa o momento É difícil Mas eu tenho vida Vida A esperança De ser o bom Que tivesse Bem perto Chegar Eu canto Eu grito Eu choro Eu canto Mas não posso parar Pois a vida Pois a vida E o ar Que respiro Foi Ele quem fez E eu tenho vida Que Cristo Não devo temer Vida Vida Eu tenho vida Vida Eu tenho vida Não importa o momento É difícil Mas eu tenho vida 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 Eu tenho vida Não importa o momento É difícil Mas eu tenho vida Vida Aleluia! Isto também nos faz lembrar da linda cidade Linda cidade Linda cidade Canta irmão Mário e Billy Paul Em momentos no tabernáculo da fé Estou como saudade De seu mar Infelizade Infelizade Eu estou como desejo parecido Vejo o seu amor brilhar Quando o rei me disse que antes que eu subi, que daria-me o céu Todo tempo eu sonho com a vida tua sonha Todo tempo eu sonho com a mente da tua sonha Cristal, linda cidade, és o meu destino É só esperada de amor por ti, eu me peço, sinto Linda cidade, glória e esplendor É pura e santa que foi preparada pelo meu salvador A igreja espera e não se disse fé Pois conhece o meu amor por ti, eu me peço, sinto Ele é fiel quando subiu ao céu pro seu portal A cidade é linda de beleza e linda como eu tenho ver E subimos juntos, eu estou ando e se quer te aprender De Jesus bem-vindo, de Deus aborou a ti, eu ando ao céu Linda cidade, és o meu destino É só esperada de amor por ti, canto velho, sinto Linda cidade, é só esperada de amor Linda cidade, és o meu destino Linda cidade, és o meu destino Linda cidade, és o meu destino Iácip confus unil – canto velho, sinto Amém. 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 Confirma a tua palavra com prodígios e maravilhas de Jesus ressuscitado. Sabemos que quando ele esteve aqui na Terra, ele não reclamou ser uma grande pessoa. Ele só afirmou que tu lhe mostraste provisões que devia fazer. Ele sabia os pensamentos das pessoas, suas condições. Ele soube quando a mulher com fluxo de sangue tocou suas vestes. Ela estava ali e não podia esconder-se, porque Jesus a estava olhando Ele sabia, ele disse, tua fé te tem salvado E pai, sabemos que ele está aqui hoje à noite porque ele prometeu estar Enquanto nossa confiança está ancorada nele Na sua palavra estamos seguros de que o temos visto pela manifestação de sua grande ressurreição Aqui na terra, trabalhando entre seu povo e na igreja E Senhor, permita-nos ser hoje os doadores desta luz Que quando aquele grande drama se estender no fim do caminho E cada um de nós levantar perante ti E a grande tela for baixada E nossas vidas desta geração mostradas à nossa frente Deus, deixe-me ouvir a minha voz gritando contra a injustiça E chamando as pessoas para crerem em Jesus, o teu filho Abençoa o povo nesta noite, todos neste calor E eu peço a Deus que nos dê uma bênção especial Faça com que o poder consolador do Espírito Santo tire todos os pensamentos E Senhor, santifica o teu servo agora mesmo para o culto que vem De pé aqui, consciente que eles olharão para cá Rogo, pai, em humildade Que tu deixes a todos Conhecer o teu grande e glorioso poder E se teu indigno servo tem achado graça em teus olhos nesta noite Tome a esta indigna pessoa Tire o ego de mim e entre Senhor Jesus E fale ao teu povo E quando a vida tiver terminado aqui na terra A última oração sido feita As batalhas terminadas A fumaça dissipada As armas penduradas Todas as Bíblias fechadas E subirmos a tua casa Naquele amanhecer Naquele amanhecer eterno e brilhante Quando os eleitos se reunirem em seu lar Além do sol, como disse o poeta Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de cumprimento Olhando-nos uns aos outros de frente Veteranos com cicatrizes de batalhas Lágrimas de alegria Caindo de nossos rostos E o rei saindo em sua beleza E santidade Andando ao longo da mesa E com suas próprias mãos Enxugando todas as lágrimas Dizendo não chores mais Tudo tem terminado Entra no gozo do Senhor As lutas do caminho serão como nada Pai Quando chegarmos ao fim da jornada E ajude-nos nesta noite, Senhor Para esquecermos Todas as coisas do passado E prosseguirmos ao algo agora Que teu Espírito venha E manifeste a teu Filho Jesus Cristo Para o povo Enquanto o esforço como um mortal Para falar de ti Como o mesmo ontem, hoje e para sempre Porque te pedimos no nome de Jesus O teu Filho amado Amém Amém Amém